O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 2 de abril de 2018, segunda-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá, ao vivo pela TV Itajubá, agora em HD. E também a TV Itajubá você pega através do Facebook, nós transmitimos também através da nossa página TV Itajubá no Facebook. Fora também todas as redes sociais e também através da sua Smart TV, através do seu smartphone e do seu computador. A TV Itajubá é completa. Vamos aos destaques da edição de hoje. Arcebispo emérito Dom Ricardo morre aos 79 anos em Pouso Alegre. E mais de 270 papelotes e pinos de cocaína são apreendidos em duas cidades do sul de Minas. Assaltantes batem carro roubado e ficam feridos em Pouso Alegre. Acidente deixa 5 feridos na BR-491 na entrada de Muzambinho. O carro capota e deixa 6 feridos na BR-459 em Itajubá. E a Escola Municipal Teodomiro Santiago completa 86 anos. E também você vai assistir os comentários e o resultado das loterias diretamente da Central Lotérica com o comentarista Caruso. E a polícia militar apreendeu no fim de semana mais de 270 papelotes e pinos de cocaína em duas ocorrências no sul de Minas. Os casos registrados em Bueno Brandão e Cambuí levaram 8 presos e 1 adolescente apreendida. Em Bueno Brandão, as primeiras unidades da droga foram encontradas em operação dentro de um bar. Em um local próximo, um usuário, uma menor de idade e 3 homens foram localizados com cocaína e crack. Os outros presos foram denunciados pelos envolvidos. Ao todo, foram apreendidos 91 pinos de cocaína, 23 pedras de crack, celulares e mais de mil reais em dinheiro. Tudo foi levado à delegacia. Na ocorrência de Cambuí, na manhã deste domingo, a droga estava na casa de um homem encontrado em atitudes suspeitas em um bairro rural chamado de Furnas. Em um dos cômodos, havia 182 papelotes de cocaína. Parte da droga estava dentro de um lixo em um dos cômodos. O homem de 40 anos e outro que mora na mesma casa foram presos e levados à delegacia de Pouso Alegre e toda a droga foi apreendida. E o arcebispo emérito de Pouso Alegre, Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, morreu na madrugada deste domingo. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Samuel Libânio. Dom Ricardo foi submetido a uma cirurgia no dia 16 de fevereiro para retirar um coágulo no cérebro. O procedimento foi bem sucedido, mas na ocasião ele teve que ser sedado. Ele chegou a ter alta, mas voltou a ser internado com quadro estável e até o falecimento neste domingo. Dom Ricardo foi bispo titular da Arquidiocese de Pouso Alegre desde o ano de 1996 até o ano de 2014. Em seu último ano, enviou uma carta de renúncia ao Vaticano, como determina o Código de Direito Canônico. A renúncia foi aceita pelo Papa Francisco e ele tornou-se arcebispo emérito, o primeiro da cidade. Segundo a Arquidiocese, ele foi velado neste domingo no Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Monte Sião. E nesta segunda-feira o corpo chegou à Catedral Metropolitana às 9 horas e participou da celebração da Santa Missa. O sepultamento será na terça-feira, amanhã às 14 horas, na Cripta da Catedral. E assistam a seguir, assaltantes batem carro roubado e ficam feridos em Pouso Alegre. E acidente deixa 5 feridos na BR-491 na entrada de Buzambinho. Após intervalo comercial voltaremos com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Fábrica de Óculos, um nome diz tudo. Óculos a preços de fábrica mesmo. Qualidade e estilo num só lugar. Com grande variedade de óculos de grau e solares. Com a garantia de quem fabrica. Manutenção e laboratório digital. Itajubá também tem a Fábrica de Óculos. Se você faz questão de ter o melhor na sua hora de almoço, então você merece a qualidade e a tradição do Restaurante Casa Grande. Rua Alcides Faria nº 10, no centro de Itajubá. Aberto de domingo a domingo, entre 11 da manhã e 2h30 da tarde. Informações 3622 2037. Restaurante Casa Grande. A gente se encontra por lá. Bifê Casa Grande. 25 anos de tradição realizando todo tipo de evento com qualidade incomparável. Salão próprio no centro de Itajubá. Para maiores informações ligue 3622 2037 ou 3622 3143. Três pessoas ficaram feridas em um acidente com carro roubado na noite desta sexta-feira em Pouso Alegre. Segundo a polícia militar, dois adolescentes de 17 anos e um homem de 21 anos são suspeitos de roubarem o veículo antes do acidente. Um deles, que seguia como motorista, perdeu o controle do carro na avenida Beirador Antônio da Costa Rios e bateu em um imóvel. Com o impacto, parte da parede ficou destruída. Os três foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados ao Hospital Samuel Libânio. Até a tarde deste sábado, eles permaneciam internados. A Defesa Civil deve fazer uma avaliação no local para ver a necessidade de interdição, já que a estrutura foi comprometida. E um acidente envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas na tarde desta sexta-feira na BR-491 em Muzambinho. De acordo com o corpo de bombeiros, a batida aconteceu em uma curva perto da entrada da cidade. Ainda conforme os bombeiros, o carro que seguia na direção de Muzambinho tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu e acabou acertando outro veículo, que vinha na direção oposta. Um dos feridos estava no primeiro automóvel, enquanto que os outros quatro estavam no segundo. Todos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Guaxupé, sem risco de morte. A pista precisou ser interditada por cerca de duas horas para a retirada dos veículos, com o trânsito lento sendo registrado no local. E assistam a seguir as notícias de Itajubá. O carro capota e deixa seis feridos na BR-459 em Itajubá, próximo a Piranguinho. E a escola municipal Teodomiro Santiago completa 86 anos. E também você vai assistir os comentários de Caruso sobre as loterias e diretamente da central lotérica. Já já a gente volta após o intervalo comercial. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622 4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Espaço Fizarte. Agora é Fizarte Eventos. Com o salão de festas próprio, buffet e toda a decoração para que sua festa seja inesquecível. Fizarte Eventos. Oferece um espaço moderno e com toda a infraestrutura necessária para que seu evento seja um sucesso. Venha fazer sua festa de casamento, formatura, confraternização ou aniversário com a Fizarte Eventos. Ligue 99104 9959. 99104 9959. Rodovia Itajubá Maria da Pé, quilômetro 3. Em frente à sede campestre do Clube Itajubense. Fizarte Eventos. E seis pessoas ficaram feridas após um capotamento na BR-459 em Itajubá nesta quinta-feira. A maioria era da mesma família. Todos estavam no carro que capotou e parou no final de um barranco no quilômetro 159, próximo à reta de Piranguinho. Segundo o corpo de bombeiros, uma viatura seguia para uma ocorrência em Piranguinho, quando os bombeiros viram o carro capotado. De dentro do veículo foram retirados uma criança de 5 anos e mãe com escoriações. Além do pai com suspeita de traumatismo crâniano. Outra passageira teve suspeita de fratura em uma das costelas. Os outros dois passageiros foram resgatados por uma equipe do SAMU. Todos foram levados ao hospital escola de Itajubá. O motorista contou que perdeu o controle da direção e que chovia no momento do acidente. O carro seguia de Itajubá para São José do Alegre. E a escola municipal Teodobiru Santiago se celebrou no dia 28 de março, 86 anos de fundação. É uma das escolas mais tradicionais do município, por onde já passaram milhares de alunos e remete à história e às memórias de Itajubá. A comemoração do aniversário da instituição de ensino realizada para os alunos contou com a presença da secretária municipal de educação, Mariângela Alves da Silva, de membros da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e com a organização dos professores. As crianças tiveram um momento de descontração com histórias e dança. A escola municipal Teodobiru Santiago foi totalmente reformada pela prefeitura no ano de 2016 e hoje os alunos e professores contam com um espaço amplo e bem estruturado para bem atender a todos. E agora, diretamente da Central Lotérica, vamos assistir os comentários de Caruso sobre as loterias que ocorreram nesse final de semana. Então vamos à Central Lotérica. Boa tarde, webspectadores da TV Itajubá, direto da Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. As loterias do dia 31 de março foi sábado. Nós vamos divulgar a Federal, a Mega Sena, que está acumulada em 40 milhões para quarta-feira, a Lota Fácil com dois vitoriosos, dois ganhadores. Vamos falar na Quina, 4.643 com 1 milhão e 200 mil reais acumulado amanhã, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, no caso, a Timania, que está acumulada para terça-feira em 5 milhões e meio. E a sensacional dupla cena da Páscoa, que nós vamos divulgar todos os resultados. Os dois sorteios, inclusive com uma grande novidade, pela primeira vez uma loteria grande e especial, não teve ganhadores. Federal de sábado, primeiro prêmio, 49.946, deu elefante. 19.609, o segundo, deu burro. O terceiro, 35.291, deu urso. O quarto, 30.940, deu coelho. E o quinto, 26.697, deu vaca no quinto prêmio da Federal. Repetindo o primeiro, 49.946. Divulgando o resultado da Quina, 4.643. 0722, 28.73, 73 e 77. 0722, 28.73 e 77. 1 milhão e 200 mil reais, segunda-feira. A quadra pagou 4.975, o terno 101,26, o Duque 2,29. Time Mania, 1.163. Dezenas roteadas, 06, 33, 36, 37, 38, 43 e 72. 06, 33, 36, 37, 38, 43 e 72. A Milite Cândido de Campos, é o time do coração, acumulada para terça-feira em 5 milhões e meio de reais. Seis acertos, 29.850. E cinco acertos, 991,71. Lota alfácil, 1.643. Próximo sorteio, hoje à noite, segunda-feira, dia 2 de abril, o próximo sorteio da Lota alfácil, previsão de 2 milhões de reais. Dezenas da Lota alfácil, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09 e 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 e 25. Repetindo, Lota alfácil, 1.643, 01, 02, 03, 04, 05, linha cheia, 07, 09 e 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 e 25. Dois ganhadores, um de Vitória, Espírito Santo, outro de Brumenau, Santa Catarina, 661.870, 58 centavos, 14 pontos, 1.163,72. E a Mega Sena, a grande surpresa da Mega Sena, dezenas bem colocadas no volante, não tivemos nenhuma zebra, como nós costumamos falar nas loterias, com as dezenas, 11, 15, 29, 37, 39 e 44. 11, 15, 29, 37, 39 e 44. 40 milhões de reais paga a Mega Sena, agora na quarta-feira. A quadra da Mega pagou, para os acertadores, 724 reais e 73 centavos. E a Quimia, 32.815, 34. Você está sintonizado na TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. E vai agora anotar para vocês a dupla cena 1771. A dupla cena da Páscoa que você apostou aqui nos balcões da sorte. Então, os apostadores do Brasil tiveram uma grande surpresa, porque o primeiro sorteio não saiu, não teve nenhum acertador, acertando o prêmio a seis dezenas. 0, 3, 13, 26, 27, 39, 42. 0, 3, 13, 26, 27, 39, 42. O prêmio era de 21, 433, 279. Ele foi dividido, e muito bem dividido. Para São Paulo, 129 apostadores. Minas Gerais com 46, Rio de Janeiro com 46. E mais os outros estados que tiveram 1, 2, 3, 10 apostadores. A Quimia pagou, por causa disto, porque ninguém acertou o prêmio a seis dezenas, 51.566,66. A Quadra, 68,70. E o Terno, 1,91. Segundo sorteio, um para Belém e outro para São Vicente, São Paulo. 1.675.272,61. 10, 14, 18, 19, 35, 39. 10, 14, 18, 19, 35, 39. Dois ganhadores, nós já citamos, com o prêmio de 832.636,61. A Quimia, 40 mil, melhor, 4.043 reais. A Quadra, 81,76. E o Terno, 2,07. Segunda-feira, nós vamos ter Loto Fácil e Quina. Previsão, Loto Fácil, 2 milhões. E Quina, 1 milhão e 200 mil reais. Continue sintonizado. TV Itajubá. A TV que pega em seu celular. Boa tarde, cidade. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje. Então, esta manhã, o dólar entrou com queda de 0,93% e foi cotado a R$ 3,30. Enquanto que o euro entrou com alta de 0,03% e foi cotado a R$ 4,07. Agora, vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nubrado, com chuva a qualquer hora do dia. E as temperaturas variam com mínima de 17 graus. E a máxima prevista para amanhã é 27 graus. Agora, aqui em Itajubá, está fazendo 24 graus e a umidade relativa do ar está a 91%. E este que você acabou de assistir é o Jornal do Itajubá, que é transmitido ao vivo aqui pela nossa página TV Itajubá no Facebook. E também você assiste a TV Itajubá através do site, através do aplicativo, através de todas as redes sociais e também através de todas as mídias ligadas à internet. Ou seja, se você tiver uma Smart TV, você assiste a TV Itajubá. Se você tiver um smartphone, você assiste. Se você tiver um computador, também você assiste a TV Itajubá. E tem mais. E agora, a transmissão em HD, ou seja, em alta definição de imagem, né? Então, você já deve ter percebido que a nossa imagem melhorou muito mais, né? Por quê? Porque nós estamos transmitindo em alta definição. Só a TV Itajubá atingiu esse patamar, por enquanto, aqui na nossa cidade, porque nós somos pioneiros, né? A TV Itajubá é pioneira nesta modalidade de TV aqui no sul de Minas. Nós já vamos fazer, completar nove anos, neste ano, de funcionamento definitivo. E o que é uma web TV? Web TV é uma TV que é transmitida pela internet. Então, é isso que nós estamos fazendo ao longo desses anos. E é claro, nós atingimos essa marca, estamos atingindo todas essas conquistas, né? Graças a você que está aí do outro lado. Aqui vai o nosso muito obrigado pela audiência que você tem nos dedicado aí todos os dias. Continuem conosco aí na TV Itajubá, porque a TV Itajubá vai continuar com vocês. E a TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular. Boa tarde, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação.